Vai tremer facinho quando vê Dois magrinhos se guinando blu de 6G Quarte quadradinho igual Cauã pro cê vê Esses dias me ligou, falou que amor tem nada a ver Contra nós quente, o terror nenhum Não existe monstrão contra os parabellum Contra nós vem, tio, volta nenhum Não existe monstrão Tipo meu pai no voyajão azul com troco Grandão Leblon, quem tá mais alto toma menos toco Mas de oitão, social, cintão de couro Camisa de botão, dois aberto e mostra o zoro Nós que nunca teve predicado Mas não faltou quem quis ver nós prejudicado Hoje com o coração modificado e se passou solidificado De sozinho ter ficado A sombra no V, na bola da vez Tarde demais pra nós bolar alto plano Passando pelo corredor polonês Vendo os amigos se afoga nesse pântano Tem sangue no jaco do meu peixe Eu tô olhando a luz da rua através do feixe A vizinha que me viu sair de bike E voltar de caranga se atacou e ligou pro Deike Estrava menor, corró não compensa Se importa com que lucra, não com que eles pensam Ataca os maior, mesmo que não vença Os bons ainda andarão na sua presença Papo de milhão, agora só ideia quente Acesso remoto pelo note do gerente Gordinão, ex-magrela, então bati de frente Buga na doblou, vi nos funk consciente Vai tremer facinho quando vê Dois magrins, cique na doblou de CG Corte quadradinho igual com a UAMP, cê vê Esses dias me ligou, falo que amor tem nada a ver Contra nós quente, terror nenhum Não existe monstrão, conto os parabelo 1 Contra nós vento, volta nenhum Não existe monstrão Só o Gil